Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, para dar sequência às exposições neste documento. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, de 19 a 21. Mateus 6, de 19 a 21, assim nos diz a Palavra de Deus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém. Meus irmãos, com esta leitura, nós acabamos de começar uma nova sessão neste que é chamado de Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5, passando pelo 6 até o final do capítulo 7 de Mateus, deste Evangelho. De certo modo, nós continuamos a aprender com estas palavras de Jesus a como depender do nosso Pai, que está nos céus e que está também conosco em nossos corações. Primeiro, como vimos, nós aprendemos até aqui a como apegar-se ao Pai mais do que apegar-se à opinião das pessoas, naquilo que nós fazemos, como, por exemplo, nas esmolas que damos, nas orações ou no jejum que praticamos. Agora, nós somos ainda em estados aqui, rogados ou somos chamados a nos apegar a Ele, ao nosso Pai, mais do que aos bens, mais do que às riquezas. O nosso Senhor fala aqui a respeito de dois tesouros nesses versículos que nós lemos. Falará também, na sequência, versículos 22 e 23, sobre duas visões que são possíveis àquele que quer segui-lo. E também, no versículo 24, nós ouviremos a respeito de dois senhores possíveis na vida de alguém. Vejamos agora a respeito desses dois tesouros de que nos falam os versículos que lemos, irmãos. O nosso Senhor nos falou mais a respeito de riquezas do que é sobre outros assuntos sociais, como, por exemplo, o casamento, a política, o trabalho, o sexo e também as relações de poder. Esse assunto realmente tem importância na vida daqueles que desejam seguir a Cristo sem nenhum tipo de desvio. E aqui o nosso Senhor assume como algo normal, é o que está por baixo das suas palavras aqui. Ele assume como algo normal que uma pessoa ajunte aquilo que Deus lhe dê ou que seja excessivo ou mais do que aquilo que ela precisa. Ela costuma ajuntar, colecionar coisas de valor, que aqui são chamadas de tesouros. As pessoas têm esse costume e Jesus leva em conta a vida das pessoas nesse ponto como sendo algo normal. Tesouro aqui significa qualquer coisa que você dê valor, qualquer coisa que você valorize, não necessariamente o mercado valorize, não necessariamente o mundo valorize, mas algo que para você, para o seu coração, tem profundo valor. Os exemplos que serão dados aqui são roupas e metais preciosos que para aquelas pessoas da época tinham muita importância, nós podemos tranquilamente adaptar para hoje, atualizar para hoje, pensando em nossa casa, pensando em nosso carro, pensando em nossa aposentadoria, pensando em nossa conta bancária. Tudo aquilo que nós damos valor, nós valorizamos, pode ser um tesouro neste sentido em que o nosso Senhor coloca aqui. Isso quer dizer que este ensino não é apenas para ricos, esse é um ponto para nós afastarmos de vez, senão isso pode não se aplicar à nossa vida. Nós devemos nos lembrar do contexto histórico, Jesus está falando do alto de uma montanha para várias pessoas, não há qualquer indicação textual de que houvesse lá uma plateia, um camarote VIP só de pessoas ricas para onde Jesus estava dardejando essas palavras e falando para os ricos. existem palavras semelhantes, faladas aos ricos em outros pontos das escrituras e que também são contempladas por ensinos parecidos, mas não é o caso aqui. Aqui Jesus está falando para todo aquele que queira segui-lo, porque todos nós temos o costume de ajuntar tesouros. Então, o ensino é para todas as pessoas que acumulam coisas de valor. Vale lembrar, antes de nós nos determos neste ensino, que nem aqui e nem em outra parte da Bíblia existe uma proibição a respeito do acúmulo, do princípio simplesmente acumular coisas. Nós temos, por exemplo, o elogio conhecido do autor do livro de provérbios a respeito da formiga. Ela é elogiada porque ela estoca alimento no verão pensando no inverno e isso deve ser naturalmente levado em consideração por todos nós. Nós temos também no Novo Testamento o apóstolo Paulo nos dizendo que é certo que os pais entesourem para os seus filhos, juntem dinheiro pensando no futuro dos seus filhos. E também, em muitos pontos na Bíblia, normalmente nos Salmos, nós temos a ideia de que Deus quer que desfrutemos dos prazeres da vida. Deus quer que nós aproveitemos as bênçãos que Ele dá. Não por acaso, Deus nos deu, por exemplo, alimentos espalhados pela criação, não no mesmo formato, certamente nos dá prazer perceber a glória da criação, as grandezas da criação. Nós sentimos muito prazer em apreciar as coisas de Deus, em desfrutar dos alimentos que Ele nos dá e é certo que Deus se agrada quando nós desfrutamos as coisas boas que Ele nos concede. Afinal, sem Ele, sem a sua participação, nos pergunta Eclesiastes, quem pode comer, quem pode beber ou quem pode alegrar-se? Então, não é sobre isso que o Nosso Senhor está tratando aqui, mas existe uma alerta que é dado a todos aqueles que possuem valores nesta terra e é contra isso que o Nosso Senhor está se colocando aqui. Ele é contra, literalmente, aqueles que entesouram tesouros. É o que está aqui, literalmente. A ideia aqui é de empilhar, é de não saber direito o sentido, mas você jogar um tesouro por cima de outro apenas por empilhar ou por amontoar ou apenas por egoísmo. É isso que o Nosso Senhor está condenando aqui. Não são pessoas previdentes que Ele tem em vista aqui, são pessoas gananciosas, pessoas gananciosas. Notem que há uma ênfase aqui. Não acumuleis para vós outros. Isso só está aqui porque é uma ênfase. Se nós cortarmos, ficaria não acumuleis tesouros sobre a terra. Não é isso que Nosso Senhor está dizendo para não fazer. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Quem faz isso está medindo a consistência da sua vida pela quantidade de bens que acumula. Está se medindo por aquilo que João, o apóstolo, chamará de soberba da vida. E é isso que o Nosso Senhor quer que não aconteça na vida daqueles que pretendem segui-lo. Os exemplos que Ele dá aqui valem para todos os bens que tenhamos na vida. Mas é claro que Ele vai ter que dar um exemplo aqui reduzido para que você, a partir do menor, a partir do exemplo mais simples, faça o cálculo dos outros tesouros possíveis que você, porventura, queira acumular. Ele fala também que todos esses tesouros, não importa quais sejam, eles serão submetidos ao teste do tempo e serão destruídos. E Jesus quer nos ensinar algo a respeito disso. Ele parte aqui do ensino citando três exemplos de forças destrutivas. Ele menciona a traça, a ferrugem e os ladrões. Vamos observar primeiro a questão da traça. Versículo de número 19 e também versículo de número 20. A traça era um inseto já bem conhecido no mundo antigo que acabou virando um exemplo de destruição, ou um símbolo de destruição. Nós vemos a utilização desse símbolo em Jó, Jó fala sobre isso. Nós vemos nos salmistas, nos profetas e também Tiago menciona a traça como sendo um símbolo. No Antigo Oriente, irmãos, as roupas, assim como hoje também, elas não serviam apenas para proteger as pessoas, para cobrir, mas elas eram símbolo de status, símbolo da riqueza ou da pobreza de uma pessoa. O que o texto nos dá a entender aqui é que a traça não está nem aí para seu status. Um simples animalzinho que você esmaga com o dedo, ele vai destruir esse status todo que você quer acumular por meio de bens materiais. Pelo menos naquela época o bem era a roupa. Pode ser que hoje talvez não, mas eu me refiro aqui a algo que naquela época era muito mais raro do que nos nossos dias. É possível que você tenha dez guarda-roupas lotados de roupas em casa. Não era o caso do pessoal na antiguidade. Eles tinham muito menos e a traça, nós sabemos, ela destrói não só roupas, mas tudo que ela consegue, ela de fato destrói. Aquela expressão que nós conhecemos bem, algo está entregue às traças da ideia dessa força simbólica que cobre naturalmente muito mais do que roupas. Nós reconhecemos de fato que é um símbolo forte que mostra de fato que a ideia tem um alcance maior do que a mera roupa que você veste ou algum papel que você tenha guardado. A segunda força destrutiva aqui dos bens dessa terra é difícil um pouco de precisar, porque o termo broses aqui é traduzido como ferrugem, não é? A ferrugem corrói, mas literalmente significa devorador. Ferrugem é uma excelente opção de tradução, não é? Porque de fato nos dá a ideia da ausência de algo que antes era bom, que era o ferro. E junto com a traça, quando nós associamos essas duas forças, a traça e essa, entre aspas, ferrugem, ou essa coisa que devora, nós podemos indicar outros organismos vivos que também participavam do processo destrutivo na antiguidade dos bens materiais, como, por exemplo, os gafanhotos nas colheitas, eles eram devoradores, eles destruíam até em pouco tempo, relativamente pouco tempo, os bens, o projeto de vida, às vezes, de um indivíduo, não é? Nós podemos pensar também nos vermes, que tanto atingiam os alimentos que as pessoas estocavam, pensando no futuro, como também seus corpos. Elas sabiam, todas as pessoas sabiam que seriam, finalmente, alimentos de vermes, caso elas tivessem no seu próprio corpo, ou na sua própria saúde, a riqueza maior. Elas sabiam disso, que finalmente, o memento more, né? Lembra-te de que vais morrer. Isso é um lema muito conhecido da antiguidade. As pessoas não tinham certeza de um monte de coisa, mas dessa daí todo mundo tinha certeza. Lembra-te de que vais morrer, de que vai ser comida para vermes um dia. Então, isso pode estar contemplado aqui também, se considerarmos o corpo como sendo um tesouro para nós, como muita gente até hoje considera. Nós podemos ainda multiplicar os exemplos, como a podridão que afetava baús naquela época, que eram lugares de guardar, os tesouros, ou armazéns de cereais, ou quaisquer coisas que imaginemos. Pode estar contemplada aqui a ideia dessa ferrugem, ou dessa força que corrói, que devora, que desagrega os bens materiais. A terceira força de que Jesus nos fala são os ladrões. Na época não havia banco, banco é uma invenção historicamente recente, não havia ladrão, ou melhor, não havia bancos, não é? E as pessoas guardavam os tesouros em lugares como muros, na própria casa delas, ou então nas paredes, que eram normalmente feitas de material simples, mais precário, mais elementar do que o que nós temos hoje. A menção de Cristo aqui, a escavação, pode não indicar apenas valores enterrados, porque há notícia de que alguns ladrões também faziam os túneis. Esses que parecem modernos hoje, já acontecia isso na antiguidade, da pessoa cavar por baixo para chegar em cima, não para descobrir um tesouro que estivesse na terra, um túnel subterrâneo, portanto, com o fim de invadir casas. Todas essas forças, essas três que eu mencionei, elas continuam ativas. É possível que haja uma variação nos processos de destruição, mas a destruição continua. O mundo tende à desagregação. As coisas tendem à não permanência. Tudo passa e tudo passará. Isso não é letra de música popular, não. Isso é eclesiastes. Tudo vai. Tudo é vaidade. É importante nós termos isso em mente, considerando essas palavras de Jesus Cristo. E é por isso que ele recomenda que os seus tesouros sejam melhor guardados do que talvez tenha sido. Se não for assim, eles vão se perder. Eles vão juntos com a vaidade deste mundo. Agora observemos, irmãos, o versículo 20, porque ele apresenta o lado positivo desse ensino, não é? Primeiro ele mostra o lado negativo do que não se deve fazer. Depois ele fala a respeito do que se deve. Versículo 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Ele apresenta o céu como sendo o único depósito de tesouros cem por cento seguro. O lugar onde você pode guardar os seus bens, aquilo que você tem de valor e descansar sabendo que nada de ruim vai acontecer. O céu é o lugar onde Deus habita e, portanto, é o lugar da perfeição. É o lugar que não entra nada de ruim, nem de imoral, nem de sujo, nem de destruidor. Tudo lá é perfeito, tudo lá é seguro. É o que Jesus está nos dizendo. Nem traça, nem bandido, nem nenhuma força destruidora pode entrar no reino dos céus, irmãos. Uma questão que se levanta óbvia é como nós fazemos para guardar nossos tesouros no céu. O que de prático devemos fazer para isso? O destaque que nós temos aqui no versículo número 19 de que eu falei, não ajunteis para vós outros, sugere primariamente atos de caridade, que você ajude não a si mesmo, mas ajude a outras pessoas com aquilo que tem sido o acúmulo dos seus bens, embora possa incluir também a causa de Cristo de modo geral, os interesses do reino de modo geral. Mas existem outros textos paralelos que são ainda mais claros nessa direção. Eu vou pedir aos irmãos para que, por gentileza, sem tirarem a mão do texto, abram comigo Lucas capítulo 12, o que o texto deixa isso mais claro ainda, Lucas capítulo 12, versículo 33 e 34. O texto diz assim, Lucas 12, versículo 33 e 34. Vendei o que possuís e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro nos céus que jamais acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então isso é mais claro, não é? Na sequência, Marcos 10, 21, é uma palavra que Jesus diz ou dá para o homem rico, que também é chamado por alguns de jovem rico, não é? Marcos 10, 21, diz assim, E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, uma coisa te falta, vai, vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. E, finalmente, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 18 e 19, é uma mensagem dura para aqueles que são ricos. Embora seja dura, ela tem um certo lirismo, tem uma certa poesia no modo de descrever aqui de Paulo a Timóteo para que transmitisse aos ricos deste mundo, não é? Ele diz assim, versículos 18 e 19, que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. A igreja, irmãos de Deus, desde cedo, entendeu esses versículos desse modo, você enriquece ajudando outras pessoas, você ajunta tesouros nos céus quando você ajuda ao pobre e ao necessitado, aquele que precisa, de fato, da sua ajuda. É fato que Deus sempre nos dá mais do que nós merecemos, sempre. E é fato também que muitas vezes Deus nos dá mais do que nós precisamos. E nós temos, normalmente, um excedente e com ele nós podemos ajudar as pessoas e tornar as nossas riquezas parte do bem comum. A natureza desse tesouro acumulado no céu, Deus não nos revelou. Quando você morrer, chegar lá, o que é que você vai encontrar? Você vai ter um banco? Eu acredito, realmente, que não, que isso não aconteça e isso não nos foi revelado. O que nós sabemos é que ele será eterno. E, nisso, nós já deduzimos que estamos lidando, sim, com dois tesouros, porque parece que nós estamos falando só de dois depósitos, não é? Mas não é possível nós pensarmos aqui de que o nosso dinheirinho, aqui desta terra, dentro desse sistemazinho financeiro, não sofrerá nenhum tipo de transmutação ou de mudança totalmente para outra qualidade de coisa, a ponto de nós falarmos apenas de um tesouro, de um valor que tem a mesma natureza aqui e que terá a mesma natureza lá. Deus não nos revelou nada a respeito, mas é duvidoso que nós pensemos que só existe um tesouro de tantos reais ou de tantos dólares que você deu aos pobres e, pela mão dos pobres, você depositou no céu e, quando você chegar no céu, você vai encontrar moedas do mesmo tipo ou coisas assim. A Bíblia simplesmente não nos revelou, mas aquele que nos chama a fazer isso é aquele que nos ama, que quer nosso bem e não quer que nos desviemos do discipulado, do serviço aí, do segui-lo, do acompanhá-lo em nossa estrada, irmãos. E o dinheiro tem essa força, esse poder desviante é o que ele está nos dizendo. No versículo de número 21, que é o último desta porção, o nosso Senhor profere uma sentença de caráter proverbial que deve ser inscrita em nosso interior. É quase certo que todos nós conhecemos de cor, né, esta sentença e é bom mesmo que a conheçamos, porque ela é central para o nosso texto. Ele diz assim, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ele diz que o teu tesouro e o teu coração afetam um ao outro e o lugar onde você puser os dois vai fazer muita importância ou vai ter muita importância, tanto para o tesouro como também para o seu coração. É como se esse tesouro, de certo modo, seguisse a direção do coração e revelasse para você e para outras pessoas as escolhas que você faz. Há também algo importante aqui, pelo menos o que as palavras de Jesus nos dão a entender, é que o coração assimila as qualidades do jeito dele, assimila as qualidades dos locais de depósito. Isso é uma coisa meio misteriosa. Mas assim como a terra se corrompe, assim como a prata se corrompe, assim como tudo se corrompe, que é material, todos os valores dessa terra, o coração que é posto nessas coisas também assimila do jeito dele as corrupções. Assim como também aquilo que é dado para o reino de Deus e que é transferido como valores para o céu, de algum modo nosso coração vai para lá também, de algum modo nosso coração assimila as incorrupções desta terra. Aliás, as incorrupções do céu ou da eternidade, irmãos. Nós não sabemos como isso se dá, mas nós podemos afirmar por esse texto que assim parece ser. Então, se as nossas riquezas aumentarem, a recomendação não só do salmista, mas do nosso Senhor Jesus Cristo é não coloque nelas o coração, não coloque nas suas riquezas o seu coração. Se nós colocarmos o nosso tesouro no céu, o nosso coração irá segui-lo e lá ele estará tão a salvo quanto o próprio tesouro. Em resumo, meus irmãos, o nosso Senhor nos ensina que a essência de uma pessoa não consiste na quantidade de bens que ela possui. A vida humana não consiste nisso, não consiste. As palavras do nosso Senhor nos levam também a perguntar onde nós temos posto o nosso coração. Essa é uma pergunta que o texto nos permite fazer. o que é que controla os nossos interesses, o que é que tem controlado as nossas energias, o que é que tem controlado os compromissos que nós temos assumido. Nós não temos aqui a proposta de nenhum voto de pobreza, como eu disse no início, mas há aqui um chamado à sensibilidade, a que você perceba diante da palavra de Deus e pela palavra de Deus, quando a busca sua por dinheiro, a busca sua por posses, está cortando bem no nervo da sua relação com Jesus Cristo. Todo crente deve se curvar diante de Deus e fazer essa pergunta. Se o seu coração tem seguido o tesouro, mas se o tesouro tem ido para o céu, ou se ele tem sido acumulado de modo egoísta nesta terra. O nosso Senhor quer que meditemos sempre na eternidade feliz, porque daqui você não vai levar nada. Você precisa pensar que o seu maior tesouro não está aqui, ou pelo menos não deve estar. O nosso Senhor quer que nos lembremos que a nossa casa derradeira não é aqui, e que nós somos mordomos, e que nós precisamos em tudo dedicar a ele os nossos bens. Quando eu falo a ele, é ao seu reino. O reino de Deus é maior do que a igreja. A igreja é o epicentro. A igreja é o centro deste reino. Mas o reino inclui tudo aquilo, ou todos os lugares, como diria um grande homem, onde Deus põe o seu dedo e diz, isto é meu. Lá é o reino de Deus. Toda a terra, todo o universo é este reino. E nós somos chamados a pensar nos interesses desse reino, irmãos. E é assim que nós protegemos de uma só vez as nossas riquezas e também o nosso coração. Acima de tudo, meus irmãos, nós devemos considerar o próprio Cristo e a sua obra e o seu reino como os nossos maiores tesouros, como aquilo que nós apreciamos e valorizamos acima de tudo mais. Se você tem seguido a Cristo, mantenha-se seguindo a Cristo. E tome cuidado para essa coisa dos bens materiais não desviar o seu olhar dele para o brilho das riquezas desse mundo. Se você se perdeu na busca por riquezas, essas palavras servem para trazer você de volta. Eu não sei de onde, onde é que você se perdeu. Essas palavras servem para te chamar de volta a dedicação da sua vida a Ele. Porque sem compromisso com Jesus, a nossa riqueza maior, nós não temos segurança nenhuma, pelo menos não segurança definitiva, nem para os nossos bens e nem para a nossa própria alma, nem para o nosso próprio coração. Eu gostaria de encerrar lendo o trecho de uma canção que eu aprecio muito de um cantor chamado Gary Chapman, chamada Tesouro. E é baseado nessas palavras de Cristo. Eu gostaria de ler o refrão e com ele encerrar esta mensagem. Ele diz assim, Existe um tesouro no fim dessa estrada estreita em que estou trilhando. E ele me dá um propósito para a vida. Jesus é o meu tesouro, a única razão pela qual tenho vivido. E ele ainda será minha razão quando eu morrer. Que Deus nos abençoe. Amém.